Bom, e a gente segue aqui por aqui ainda falando ainda em Campo Grande, porque lá em Campo Grande o ex-prefeito Marquinhos Strad será investigado por assédio sexual. Vamos conferir trechos do secretário de Segurança e Justiça Pública falando desse assédio. Surgiram denúncias graves inicialmente de três vítimas, elas foram ouvidas, foi instaurado o inquérito policial, segue em sigilo por conta dos fatos noticiados, as vítimas pediram proteção. A partir da oitiva dessas vítimas surgiram outros que estão sendo ouvidas também, conduzidas pela Delegacia de Atendimento à Mulher e tramitaram outros procedimentos que já foram concluídos e remetidos para o Poder Judiciário, mas não na Delegacia de Atendimento à Mulher, mas na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, já que aquela denunciante diz ter sido vítima quando era menor de idade. Então esse procedimento já foi concluído, foi encaminhado para o Judiciário e tramita agora este novo inquérito policial que apura essas graves denúncias atribuídas ao ex-prefeito Marcos Strad. E a equipe da CBN Campo Grande conversou com exclusividade com uma dessas mulheres vítima do assédio sofrido na época, quando o ex-prefeito ainda era vereador em Campo Grande, o vereador Marquinhos Strad. Vamos ouvir um trecho desta entrevista. Eu estive no escritório dele de advocacia junto com outras pessoas e o que aconteceu é que as pessoas que estavam comigo, ele pediu para se retirar da sala, pediu para eu ficar sozinha com ele e eu fiquei e ele me abordou e jogou contra a parede e tentou me beijar à força. Foi isso que aconteceu, mas eu consegui sair por debaixo dos braços dele, ele me desfez, assim, né? Saí rapidamente, foi questão de segundos, mas houve essa abordagem, ah, eu quero te beijar, você é linda, você é bonita, passou a mão no meu cabelo. E eu disse não, mesmo assim ele beijou o meu rosto e eu abaixei e saí por debaixo do braço dele. E eu disse não, mesmo assim, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver.